Eu vi uma senhora jovem de 39 anos, onde ela estava clamando, junto com a família, para um leito de UTI, para fazer uma cirurgia exploratória e retirar uma questão. Ela passou três anos indo para o posto de saúde, recebendo os medicamentos paliativos e voltando para a sua casa. Buscou pan de pirona e voltando para a sua casa. E o tumor foi crescendo, 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 quando a barriga estufou de tal maneira que ela chegou no hospital, que se fez o primeiro raio-x, o primeiro raio-x, um raio-x, um raio-x. Um simples exame de raio-x já foi suficiente para identificar. Então, se tinha necessidade de uma cirurgia de urgência e de um leito de UTI. E essa senhora veio a morrer, porque ela levou seis dias para entrar no leito de UTI do Cléristo. Abaixo da média, porque na média, um paciente espera 20 dias para entrar no leito de UTI no hospital Cléristo Andrade. E a filha dela, ah, minha mãe morreu aqui, porque não teve o leito de UTI. Aí eu conversando com ela, eu falei, a sua mãe não morreu aqui, a sua mãe morreu no primeiro diagnóstico, no posto de saúde, na primeira ausência de diagnóstico no posto de saúde, e na primeira vez que ela foi dispensada. E é isso, senhores, que nós fazemos com os nossos pacientes e com a nossa população, a gente se livra deles. Se livra momentaneamente da dor, se livra das pessoas, para que elas saiam da nossa porta. Isso acontece nos postos de saúde, nos hospitais, nas nossas portas. A gente se livra das pessoas, para que elas voltem mais tarde. A gente se livra das pessoas, para que elas voltem mais tarde.